A gente vai falar de esporte aqui no Balanço Geral Especial, daqueles que buscam superar o limite do corpo todos os dias, os atletas, o pique é um deles. A preparação física é fundamental para um bom resultado nas competições, mas nem sempre é assim. Por conta dos constantes movimentos, lesões, infelizmente, podem surgir no meio do caminho. Mas é possível prevenir ou até mesmo se recuperar de forma rápida. O pilates é uma das alternativas. Você já fez? Já fiz. Excelente. Então acompanhe agora na reportagem os benefícios. O treino intenso e golpes firmes fazem parte da rotina de vários atletas, como os judokas. Esforço que exige muitas vezes superar os limites do próprio corpo. Mas existe uma consequência, o aparecimento de lesões. Foi o que aconteceu com o Fábio. O judô tem muito trauma. A gente treina várias vezes na semana com uma intensidade grande. E muito impacto nas costas, nas pernas, nos joelhos, com torção. Então, às vezes, acaba lesionando mesmo. Ano passado me lesionei umas três vezes, mas sempre ocorre uma ou outra. Às vezes mais grave, às vezes mais leve. A gente vai carregando elas e continua os treinos, porque senão acaba perdendo o ritmo. Mas graças a novas técnicas de treinamento, é possível fortalecer a musculatura, além de prevenir lesões e acelerar os processos de recuperação. Falta alongamento. Então, o pilates faz ele se concentrar mais, respirar, focar no exercício. Então, ele vai ter mais agilidade durante um golpe, né? E, geralmente, é muita força. Queda, acaba lesionando a coluna, articulações de joelho, tornozelo. Um dos maiores benefícios do pilates, que ficou conhecido mundialmente nos anos 90, é a melhora dos mecanismos do corpo. Falando em pilates, olha o Fábio concentrado nos exercícios. Tá difícil aí? Ah, cansa, mas é melhor cansar agora do que ficar dolorido depois. Depende muito de cada atleta. Às vezes, um atleta é muito bom num exercício avançado, mas ele é muito ruim na base, por exemplo, da flexibilidade. Na Europa, mais do que no Brasil, é muito comum o pilates fazer parte da rotina do treino físico deles. Não pós-lesão, antes de... como treino mesmo. Faz parte da rotina deles. Breno joga tênis há mais de 30 anos e coleciona diversas lesões, mas hoje não perde nenhuma aula. O pilates que dá o fortalecimento e o preventivo contra novas lesões. Hoje eu consigo ter correr com muito mais velocidade, muito mais tranquilidade e segurança, né? Você sente os músculos realmente fortalecidos, então você não depende tanto das articulações. Então eu jogo como se não tivesse tido nenhuma lesão.